Ninguém ouviu um solustar de dor no canto do Brasil O lamento triste sempre atuou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entuou Um canto de revolta pelos sares No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo o povo dessa terra Quando pode cantar Cantar de dor Oh 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 Enturdecedor Ai, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um sol do sardidor Vem ouvir Um sol do sardidor No canto do Brasil Um lamento triste sempre durou Desde que o índio guerreiro Canto pra te ver e te larga Enquanto ou Um canto de revolta pelos aros No quilombo dos palmares Hoje se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela guerra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Mas de dor Oh 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 O canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Soa apenas como um solucionador Soa apenas como um solucionador